Meu bem, te levo aonde eu for Pra que guardei meu mais puro amor Eu só quero te fazer sorrir Seu riso é o que me deixa feliz E eu contando as horas pra te ver Coração implora por você Ô pretinha minha O seu desejo, o sabor do seu beijo Quando não te vejo, fico a sonhar Quando te vejo, aumenta o desejo Quero seu beijo, não dá pra esperar Eu sempre desejo o sabor do seu beijo Quando não te vejo, fico a sonhar Quando te vejo, aumenta o desejo Quero seu beijo, não dá pra esperar Eu sempre desejo o desejo Quero seu beijo, não dá pra esperar Eu sempre desejo aonde eu for Pra que guardei meu mais puro amor Eu só quero te fazer sorrir Seu riso é o que me deixa feliz Eu contando as horas pra te ver Coração implora por você Seu riso é o que me deixa feliz Eu contando as horas pra te ver Coração implora por você Quando te vejo, aumenta o desejo Quero seu beijo, não dá pra esperar Eu sempre desejo o sabor do seu beijo Quando não te vejo, fico a sonhar Quando te vejo, aumenta o desejo Quero ser um beijo, não dá pra esperar Mas eu me desejo, sabor de seu beijo Quando não te vejo, vivo a sonhar Quando te vejo, aumenta o desejo Quero ser um beijo, não dá pra esperar